Fala aí galera, Abelê de Jon Jon aqui e olha só, péssimas notícias galera, péssimas notícias e é o seguinte, aquele novo aplicativo que eu tinha mostrado para vocês, o Expansion for Explore né, para a gente tá manuseando nossos arquivos dentro do Xbox, ele atualizou e é esse aqui ó, o ícone dele até mudou tá, esse espiral aí e ele atualizou para pior, para pior, pois é, a gente entra aqui né, estamos aqui, como a gente entra normal, entrava normal, a gente vai clicar aqui em Games A7 para acessar lá os arquivos e vai dar essa tela aí para a gente, que é para a gente esperar né, que tá carregando né, tá checando aí, esperar para abrir e aí isso aqui tá demorando demais para abrir, aqui no meu aqui tá demorando mais ou menos um minuto, dois minutos, mais ou menos e aí já veio até um inscrito me perguntar sobre isso, eu achei estranho e tal e agora eu fui usar né, fui usar aqui e aconteceu comigo também, tá acontecendo aí neste exato momento, quando vocês estão vendo e aí não precisa clicar em nada aqui, mas demora muito, mesmo se eu clicar aqui não vai tá, aqui ó e aqui é para abrir o jogo tá, aqui não tem nada a ver e aí tem que esperar cara, eu não sei se vai demorar muito, se demorar demais eu vou cortar o vídeo aqui beleza e aí eu volto lá na hora que tiver carregado já, mas tá demorando demais e eu não sei porque que tá acontecendo isso, não faço ideia porque que o dev resolveu fazer isso daí, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim aí ó, carregou, acho que demorou mais ou menos um minuto, só para carregar isso daí, mas enfim, olha só, como vocês podem ver aqui, a gente não consegue mais ver os caminhos aqui em cima, tá, vou clicar aqui no qualquer pasta para vocês verem ó, a gente não consegue mais ver aqui os diretórios aqui em cima, mas tem uma coisa boa, mas assim, era melhor que não tivesse que ter mexido, é, isso aqui é os Retroart, eu acho que o dev, eu não sei porque ele fez isso, mas ele colocou as pastas dos Retroart né, de um jeito fácil aqui ó, na página inicial, eu tenho quatro Retroart instalado, por isso que tem quatro aqui ó, quatro Retroartes, o que eu uso, eu já dei uma olhada aqui antes, o que eu uso é esse aqui ó, esse aqui que tá o quarto aqui ó, aqui ó meus jogos, ficou bem mais fácil de acessar a nossa pasta System aqui do Retroart, a pasta Pax já passa local state, você quer passar local state do Retroart, tá, quando você clica aqui, é a pasta local state, tá, aí ó, isso aqui é todos meus Retroart, isso aqui não foi configurei não, isso aqui já foi coisa da atualização, o dev provavelmente já sabe que a gente usa ele para mexer no Retroart e deixou aqui, porém, é, uma coisa muito ruim, muito ruim mesmo, é, além de ter esse tempo aí para a gente demorar para a gente entrar, é que, é, não consigo, a gente não consegue mais acessar o pendrive ou o HD externo, o meu pendrive tá conectado, o meu pendrive não, o meu HD externo está conectado aqui, mas ele não aparece mais aqui, para a gente entrar nele, enfim, eu não sei porquê, não sei, não faço a menor ideia, eu até achei que tinha sido atualizado apenas isso aqui né, que ele já tinha mexido nisso aqui, nesses negócios aqui do Retroart, mas não, e agora a gente tá nessa situação aí, eu não sei o que eu vou fazer agora para poder ficar mexendo, eu tô tentando evitar usar FTP, eu prefiro não usar, ainda mais que eu, eu mexo muito com arquivos grandes, mas eu vou ter que, a gente né, nós iremos ter que mexer no, no, com FTP mesmo galera, a Microsoft, eu não sei, eu não sei, eu tô especulando aqui, mas provavelmente, isso é obra da Microsoft, apesar de que ontem eu mexi no, no aplicativo e tava tudo normal, então, não, não consigo entender, não faço ideia do porquê que aconteceu essa atualização, vou tentar entrar em contato com o desenvolvedor, para ver o que que houve, mas, é isso aí, temos essas péssimas notícias aí galera, por enquanto, se tiver alguma novidade, eu atualizo vocês aí, beleza? Enfim, obrigado por assistir até aqui, valeu, tchau, tchau galera!